Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Pessoal, hoje eu quero convidar vocês para fazer um bolinho para o nosso café da tarde. Um bolinho de fubá. Vocês querem me acompanhar? Eu quero pedir para vocês, quem não for inscrito, se inscrevam. Pessoal, olha, eu vou na minha página Receitas da Pedrina, no Insta Pedrina Silva, Facebook Pedrina Silva e vamos lá no nosso bolinho. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.